Olá pessoal, vim falar sobre nosso excelente desempenho no terceiro trimestre desse ano. Antes, o aviso legal. O segmento de celulose somou 2,7 milhões de toneladas em vendas no período, graças à sólida demanda, em especial na Europa e na América do Norte, e à contínua diferença entre os preços da celulose fibra com uma e curta, que incentiva a substituição de uma pela outra. Os preços realizados subiram em relação ao trimestre anterior e atingimos o recorde de preços em reais. O segmento de papel e embalagem somou vendas de 336 mil toneladas no período, superando o trimestre passado e mantendo patamares pré-pandemia. Com isso, a receita líquida de vendas da companhia foi de 10,8 bilhões de reais, 9% maior que no segundo trimestre e 44% maior que no mesmo período do ano anterior. Nesse trimestre, tivemos o maior EBITDA da nossa história, 6,3 bilhões de reais. A geração operacional de caixa alcançou 5,2 bilhões de reais, 5% a mais que no segundo trimestre e 82% maior que no mesmo período de 2020. No lado do custo, houve evolução negativa no custo caixa de produção, que subiu para 711 reais por tonelada, em função principalmente do aumento dos preços dos insumos, notadamente as comodas. A variação cambial no período desfavoreceu o resultado financeiro contábil da companhia, que foi negativo em 7,8 bilhões de reais, explicando o prejuízo de 959 milhões de reais no trimestre. No entanto, é importante lembrar que é um resultado não caixa e que ao longo do tempo a moeda mais desvalorizada favorece os nossos resultados. Nossa posição de liquidez fortaleceu ainda mais, fechando o trimestre em 3,5 bilhões de dólares. Em função da variação cambial no período, a dívida líquida apresentou um leve aumento em reais, mas um decréscimo de 700 milhões de dólares, somando agora 10,7 bilhões de dólares. Também avançamos em nosso ciclo de desalavancagem pós-fusão, com o indicador chegando a 2,7 vezes, enquadrado em nossa política financeira, o que reforça nosso contínuo foco em disciplina financeira. Isso cria as condições para que possamos iniciar um novo ciclo de crescimento. Nesse sentido, no dia 28 de outubro, aprovamos no Conselho de Administração o início do projeto Cerrado, nossa nova planta de celulose, com capacidade nominal de 2,5 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano, localizada no município de Ribas do Rio Bardo, Mato Grosso do Sul. Isso representa um importante avanço na estratégia de longo prazo da companhia. Na Frente ESG, aderimos ao SPTI, com o compromisso de traçar uma meta de reduções de carbono alinhada ao cenário climático de redução de emissões que limite o aquecimento global em, no máximo, 1,5 grau Celsius. Além disso, no contexto das discussões relacionadas à emergência climática, a companhia antecipou em cinco anos o prazo do compromisso de remover 40 milhões de toneladas de CO2 da atmosfera, de 2030 para 2025. Seguindo nossa trajetória de finanças sustentáveis, em setembro emitimos com grande sucesso mais um Sustainability Link Pond, ainda com as metas de redução de consumo de água nas atividades industriais e aumento de mulheres na nossa liderança. Essa estrutura tem nos permitido continuamente reduzir nosso custo de capital, ao mesmo tempo em que contribuímos para a sociedade. Para entender em mais detalhes os nossos negócios e resultados, visite o website que aparece na tela. Muito obrigado e até o trimestre que vem. Obrigado. 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 Obrigado.